Geralmente, quando você chega na faixa preta, um pouco antes, trilhando da marrom para a preta e depois mais intensamente na preta, para você realmente conseguir essa liberdade financeira, você tem dois caminhos. Opa, aqui é o Hugo Rocha, eu estou aqui com o Érico Rocha e nesse episódio de hoje, desse evento de aquecimento, a gente vai discutir sobre o tema da faixa branca à faixa preta, o caminho até a sua independência. Então, Érico, esse é um tema que a gente vai entrar na quarta etapa do 6 em 7, então eu acho que era legal fazer uma recapitulação do que a gente viu aqui até hoje, só para dar um contexto para quem essa é a primeira live que está chegando, para quem essa é a segunda live que está vindo aqui ver a gente. Total. E ó, hoje eu vou estar exercendo minha paz espiritual, porque enquanto a gente está fazendo essa live, meu filho está gritando ali fora. E paz, tem um certo canal de sintonia, quando o filho grita, ele mexe, dá uma pequena agulhada no cérebro, então eu estou vivendo essa agulhada no cérebro agora, mas não é uma ótima oportunidade para exercitar a paz espiritual mediante a qualquer situação. Minha esposa está com ele, ele só deve estar querendo alguma coisa aqui. Se até ser pai, eu nunca entendi o que era isso, mas é impressionante como o barulho do... Ele vai... É... Vai entrando, né? Igual um raio. Faixa branca, faixa branca, faixa preta, quarta etapa da escala. Porra, quarta etapa para a independência. Pensando que independência financeira. Independência financeira, geográfica, rotina ou da crise, né? Pensando que você busca isso e pensando que seis em sete, isso é a capacidade de acumular um patrimônio de cem mil reais em sete dias consecutivos, né? De aprender a fazer esse tipo de coisa, aprender a fazer esse tipo de lançamento, tal, que você consiga fazer. Independente se você é profissional liberal, independente se você é empreendedor convencional aí, empreendedor clássico, ou se você é um aspirante ou empreendedor. É possível para essas três categorias. E a gente tem mostrado isso nessas lives. Na primeira live, a gente mostrou o tipo de produto que você precisa criar, ou precisa adaptar, ou precisa colocar em jogo. A gente falou como é que vende esse produto. A gente falou como é que cria uma audiência. A gente falou várias coisas. Então, algumas coisas podem ser que não façam sentido. De hoje, da faixa branca à faixa preta. Então, a gente está falando um pouco mais de escala. E quando é que vem mesmo a independência? Em que estágio eu sei que eu geralmente estou em independência? Ela vem de uma maneira diferente para a maioria das pessoas. Mas quando é que ela vem mesmo, né? Assim, as quatro vêm mesmo, né? Eu acho que a última que vem é a financeira. Mas quando é que elas vêm mesmo? Então, é isso que a gente vai devagar agora. E lembrando que a gente falou que o 6 em 7 tem quatro etapas. Uma é clareza. A segunda é a criação de audiência. A gente teve episódios específicos para cada um. A terceira é como lançar, como vender para essa audiência. E a quarta é uma vez que você vendeu. Como é que você vende mais? Como é que você escala? Para pensar no como você vende mais, quais são as etapas da escala? Quais são as etapas disso tudo? É isso que a gente vai devagar agora, né? Devagar, vamos explicar. Então, tá bom. Então, todo mundo começa na faixa... Isso, é. Eu ia falar. Então, vamos lá. Quais são as etapas? Você já foi. Tá, tá. Vai lá, vai lá. Então, todo mundo começa na faixa branca. Faixa branca é onde você está agora. Todo mundo está na faixa branca. Então, você aspira chegar à sua independência, eventualmente, mas você está na faixa branca. A faixa branca é onde você está agora. Quando você faz o seu primeiro lançamento de semente, quando você faz o seu primeiro lançamento de semente, e a gente explicou o que é o lançamento de semente no episódio anterior, você já fez, você já teve clareza, passou para a etapa 1, já construiu uma pequena audiência de semente e já colocou o pé na água. Você perdeu a virgindagem no mais simples ou no primeiro dos lançamentos. Isso faz com que você vá, segundo a nossa escala, para a faixa azul. Então, a faixa azul é quando você fez o seu primeiro lançamento. Na verdade, não precisa nem ter feito necessariamente venda. Só precisa ter feito. Ou lançado. Vai para a faixa azul. Eventualmente, você vai aprender a fazer esse lançamento de semente, você vai fazer uma venda nele, pelo menos, né? Quando você faz uma primeira venda no semente, ele vai para uma próxima fase, que é o lançamento interno. Também expliquei ele um pouquinho no episódio passado, se não me engano. E nesse lançamento interno, quando você faz uma primeira venda nesse lançamento interno, você vai para a faixa verde. Então, vou dar uma visão geral. E cada uma dessas faixas tem etapas nela, você vai para a faixa verde. Nessa faixa verde, esse lançamento interno é o lançamento que gera o 6 em 7. Ou que está mais que o 6 em 7. Então, ele tem uma graduação diferente. Então, você vai aprender a fazer um semente, depois você vai aprender a fazer o interno. Aprender a começar, depois você vai aprender a fazer o interno. Nesse interno, até o 6 em 7, que seria a faixa marrom. Então, enquanto você faz o lançamento, que chega a 100 mil reais em 7 dias, se você quiser anotar, tem a faixa marrom. E é o 6 em 7. Mas, entre esse verde, o seu primeiro lançamento, sua primeira venda, e o 6 em 7, a gente divide em três etapas. A primeira etapa, o primeiro grau da faixa verde, é sim, quando você faz a primeira venda. A segunda etapa, quando você faz mais de 30 mil reais em um lançamento. A terceira etapa, é quando você faz 70 mil reais. E a quarta etapa, é a mudança de faixa, para a faixa marrom. Então, aqui, você já está em uma faixa marrom. A próxima faixa, é a faixa preta. Então, vamos lá. O marrom é um 6 em 7. A preta, a gente graduou a preta, a uma pessoa que faz 2 milhões no ano atual. No ano letivo, no ano letivo. O que é o ano atual? O ano atual não é os últimos 12 meses. Não é de março a março. É de janeiro a janeiro. Ou de janeiro a dezembro. Então, na faixa preta, a gente já gradua, sim. 2 milhões no ano atual. Então, para você fazer 2 milhões no ano atual, de um 6 em 7, que são 100 mil em 7 dias, você tem que fazer mais de um 6 em 7. E a gente tem aí algumas graduações entre os 6 em 7 e os 2 milhões no ano. Então, a primeira graduação, você fez o 6 em 7, marrom, faixa 1. A segunda graduação... Nossa. O Linha hoje está... Está que está. Está. Eu ia ter até atrasado, porque eu estava tentando resolver isso antes de entrar. Mas chegou uma hora que eu falei assim, não vai rolar. Não vai rolar. Agora é a hora de... De exercitar. Vai rolar. Mas, enfim, eu espero que seja mais simples para vocês do que para mim. Mas vamos lá. Estamos em casa. Eu tenho saudade daquele estúdio, né? Você está aí. Nossa, o estúdio aqui, hein? Não tem nem os barulhos de carro mais. Aqui de dentro do estúdio. A gente que sempre sonha em trabalhar de casa, né? Ah, eu quero trabalhar de casa. Eu quero ser bom trabalhar de casa. Eu sonho em trabalhar no estúdio. Eu quero trabalhar no estúdio. Pelo amor de Deus, me dá o estúdio de volta. Depois que eu tive filho, eu sonhei em não trabalhar de casa. E olha que eu tenho uma casa relativamente boa para trabalhar. O lugar fica relativamente afastado. Longe. Do resto. Longe. E, cara, mas eu vou te falar. Às vezes o som... Eu tenho que criar um estúdio desse aqui. Talvez completamente fechado. Mas vamos lá. Então, vamos falar da faixa marrom. A faixa marrom ainda não deu todas essas liberdades. Deu algumas, talvez. A gente vai falar sobre isso. Mas eu vou falar das graduações. Um faixa marrom faz um 6 em 7 e ele se torna faixa marrom. Quando ele faz três 6 em 7. Isso é, ele não fez só um. Ele fez três 6 em 7, ele vai para o segundo grau da faixa marrom. A segunda etapa. Quando ele faz um milhão de reais, o primeiro um milhão de reais em 12 meses, ele vai para o terceiro grau da faixa marrom. É quase que uma metade da faixa preta. É um milhão de reais no ano corrente, né? Não é nos últimos 12 meses, né? No ano corrente. De janeiro a dezembro. É no ano corrente. E, ó, a gente já teve outras interpretações disso. Mas, no passado, mas agora é no ano corrente, sim. Então, eu tenho até que confirmar com a Flávia para ver se a gente está fazendo. Mas é no ano corrente, porque é uma metade da faixa preta. Exato. E aí, a gente tem um cara que, quando ele faz esse um milhão de reais, ele trilha a faixa preta. Ele trilha a faixa preta. Então, onde é que acontecem as liberdades de verdade? Onde é que elas vêm? A liberdade geográfica, ela costuma vir no primeiro 6 em 7. Por que o 6 em 7 já, para a maioria das pessoas, e cada um tem um certo custo financeiro, aspiração, aquela coisa toda. Não dá para comparar. Tem gente que gasta 3 mil reais por mês. Tem gente que gasta 20 mil reais por mês. Tem gente que gasta 40 mil reais por mês. Eu não sei quanto a pessoa que gasta, gasta. Mas, quando ela chega ao 6 em 7, ela já está, na maioria das vezes, focada só nesse negócio. Ou acabou de focar. Por exemplo, eu entrevistei ontem o Ezequiel. O Ezequiel era professor universitário, entre outras coisas. E fazia um doutorado, exatamente. Então, ele ganhava 3 mil por mês, nessa parada. E aí, ele fez um 6 em 7. Hoje, ele está só nisso. Amanda, Ananda, não é nem Amanda, também só faz isso. Quando você chega e só faz o 6 em 7, você está livre de geograficamente. Você pode trabalhar daqui, ou da China, ou do Japão, ou do Havaí, ou dos Estados Unidos, ou de Orlando. Muita gente vai para Orlando, que faz a fórmula, né? Tem galera que gosta de lá. Tem uma galera que vai lá para Orlando, que é uma beleza. Tem o Roberto, tem o Felipe. Estou só olhando para todo mundo aqui. Que é, a maioria das pessoas, nesse momento do 6 em 7, vem a liberdade geográfica. Tende a vir, porque o financeiro sustenta. Mas, na liberdade geográfica, vem também a liberdade rotina. Você define a sua rotina. Você quer fazer quantos lançamentos por ano, você define quantos que você quer. Você quer... É, você define isso. Você é dono da sua rotina. Ninguém fala mais para você acordar às 5, ou às 6, ou ao meio-dia, nem dormir às 8 ou à meia-noite. Nesse exato momento, você pode morar em qualquer lugar do mundo, que tenha uma boa conexão de internet. E se acorda e faz o que você quiser, quando você quiser. Liberdade geográfica de rotina. Nesse exato momento, você também conquista a liberdade da crise. Por quê? Porque esse negócio que a gente roda, funciona até melhor nessa crise do que fora da crise. Por quê? Porque na crise, as pessoas estão mais digitais. Estão mais propensas também a consumir digital. Tanto conhecimento, a educação. Até a educação do meu filho está digital agora. Apesar da escola ser perto de onde eu moro, está todo mundo digital. Ele, nesse momento, está consumindo digital. Então, não é um negócio. Mas a liberdade financeira não vem. A pessoa ainda tem que trabalhar para fazer lançamento, para sustentar e gerar caixa. Acumular. Geralmente, 100 mil reais não é o que gera uma liberdade financeira. Então, aí você vai me perguntar. O que gera uma liberdade financeira? Érico, o que gera uma liberdade financeira? É, quando você se acumula um patrimônio cujos rendimentos são maiores do que o seu gasto mensal. Você sabe quanto que é o seu gasto mensal. Então, vai depender de quanto que é o seu gasto mensal, de quanto que rende o seu dinheiro. No longo prazo. No curto prazo, a gente nunca sabe, né? Mas no longo prazo. Então, depende se você bota na renda fixa, depende se você bota em ações, depende se você bota em aquilo, e depende de quanto você gasta. Mas o que eu vou dizer é o seguinte. Geralmente, quando você chega na faixa preta, um pouco antes, né? Trilhando da marrom para a preta e depois mais intensamente na preta, para você realmente conseguir essa liberdade financeira, você tem dois caminhos. Caminho número um é você continuar acumulando, 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 né? E aí, vai chegar uma hora que o seu patrimônio vai superar o seu gasto financeiro. Sem aumentar muito o seu gasto pessoal, né? Quanto mais você aumenta o seu pessoal, mais você precisa acumular. E, meu... Exato. Então, o primeiro passo é acumulação. O segundo passo é não necessariamente você pode conseguir isso com acumulação. Você pode fazer da sua empresa um ativo que gera mais que a poupança. E para isso, você vai ter que construir uma coisa que chama equipe. É uma coisa que é bem nos finais do estágio. Então, você constrói uma equipe. Tal que você, a sua empresa, continue gerando 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, continue gerando caixa com cada vez menos intervenção sua. A segunda opção tende a ser mais rápida para você ter. mas ela nunca é pura financeiramente. Nunca é 100% pura. Não é. Então, assim, eu tenho patrimônio que me permite não trabalhar nunca mais na minha vida. Então, eu tenho a primeira opção. Que foi consequência da segunda opção. Então, e eu ainda trabalho. Por que que eu trabalho? Porque eu gosto. Basicamente, eu gosto. Eu já experimentei não fazer e prefiro fazer. Eu prefiro uma mesclagem. Só que eu ainda, nesse processo, eu procuro cada vez mais treinar uma equipe que seja cada vez mais independente, cada vez mais precise menos de mim. E, ó, cada ano que passa, cada vez mais isso acontece. Eu tenho até consultorias de aprender a lidar com a equipe. Treino. Terapia. Se eu posso chamar assim. Então, assim, a nossa empresa cresce muito porque eu ainda quero estar envolvido nela. Mas eu não preciso. Definitivamente, eu não preciso. Podia puxar o plugue agora e desligar e ir para a Tailândia. Não ir para a Tailândia agora porque está fechado os voos. Mas eu podia ir para a Tailândia. Ou ficar, sabe? Dois anos no Ceará, cai de surfar. Mas como eu já fiz isso algumas vezes, não exatamente isso, eu sei que uma hora isso enjoa. E quem não sabe, vai acabar sabendo. Não é simples. Vai acabar desculpando. Então, você vai procurar. Uma vez que você tem uma certa segurança financeira, você pode, sim, exercer o seu direito de não trabalhar mais porque você acumulou. Ou você pode criar uma vida que você quer viver nos termos que você quer. E a minha, nesse momento, é essa vida que eu estou vivendo agora. Eu tenho um pouco de trabalho, um pouco de impacto e tenho uma geração de caixa maior por causa disso. Então, é possível desses dois jeitos. Mas eu acho que se você está pelo primeiro jeito, isso é, se você quiser só acumular, geralmente, eu vou falar, geralmente, a liberdade financeira vem no segundo grau da faixa preta. Eu acho que é ali que vem. Então, assim, o primeiro grau também não vai te dar liberdade financeira só por acumulo, não. Para a maioria de nós, não. Pelo até que eu vejo as faixas pretas. O segundo grau da faixa preta é alguém que faz 10 milhões por ano. Eu entrevistei alguns lá no podcast faixa preta. Tem alguns lá. Tem alguns que são até 100 milhões por ano. Entrevistei um lá que faz isso. Então, se você olhar no podcast faixa preta, você vai ver os graus. Qual que é o primeiro grau? O primeiro grau é 2 milhões. O segundo grau é 10 milhões. Dei faturamento, tá? Quase um milhão por mês. Tá. O terceiro grau é 30 milhões. E o quarto grau é 100 milhões a hora. Então, quando você atinge o segundo grau, é questão de tempo até você... Chances são que para a maioria de nós é questão de tempo até você não depender mais do seu trabalho para sobreviver. Para o resto da vida. Bem para o resto da vida. Engraçado, né? Que a gente acha que o custo de vida no Brasil é mais barato do que lá fora. Mas pelo contrário. Muito engraçado mesmo. Quando eu morava fora eu tinha uma vida muito mais simples do que eu tenho aqui. Aí eu não cresçava. Eu não tinha nem funcionário. Eu não tinha nem empregada. Não tinha mesmo. Você não tinha carro? Não precisava. Não tinha carro. Eu tinha 2 bicicletas, inclusive. Duas. Duas. E 2 patinetes. E vivia uma vida... Então, assim, viver fora é muito mais... Pelo menos na Europa, no caso, onde eu cheguei a viver. É muito mais simples. E você tem a mesma coisa. Educação é mais barato. Né? Naturalmente. Já vem bilíngue de natureza. Que está trilíngue. É muito barato. Não precisa pagar a aula de inglês extra. Não, não precisa. E assim, entertainment, né? Que é entretenimento é muito barato também. Você está na Europa, você pega uma passagem. Sabe, de onde você está até Paris? De onde você está até o sul da França? De onde você está até a Espanha? Por um preço bem menor do que você pega aqui para o Ceará. Estou comprando umas passagens para o Ceará. Meu Deus! É uma coisa que está barata essa parada. Não está, não é? Não está, não? Cara, eu achei que ia estar. Dois pau por cabeça. Ai, Voltou, então, né? Nossa. Parece que é. Caralho. E tem que ter as vezes que sim, as vezes que não. Mas assim, o que eu quero dizer é que quando você tem a liberdade geográfica, é muito louco. Você pode fazer as coisas fora da temporada. Então, aquela temporada, temporada de dezembro, temporada de ano novo, eu estou indo viajar em setembro, setembro não é temporada. Tudo mais barato. Então, não é só quando você ganha. É quando você pode gastar o seu dinheiro, né? Tem um monte de coisa assim. Mas, Érico, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? É relativo. Depende quanto você quer, quanto você está botando. Ezequiel, por exemplo, que eu entrevistei ontem, está bem fresco na minha cabeça. O Hugo, ele fez seis em sete no primeiro lançamento. Nossa. É, 120 mil. Que é uma? Primeiro. Agora, por que aconteceu isso? Você começa a investigar. Ele e o sócio dele pediram demissão antes do lançamento. Eles divulgaram o papel do outro lado do muro. E ele era professor universitário. Tipo, não é uma demissão simples assim, né? Tipo, ah, eu sou freelancer. Entendeu? E ele estava com o dele 100%, botou 100% de atenção. Não aconselho todo mundo a fazer isso? Não aconselho, não. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a lidar com as consequências disso. A Ananda demorou... Só que ele me conheceu em 2015. E ele tirou uma foto com você. Ele falou um dia, que tirou uma foto com você no Fire. você lembra de um cara que tirou uma foto com você no Fire? Nossa Senhora, alguns. Mas, ó, ele falou que estava tão feliz naquele dia que ele vai imprimir essa foto e vai dar pra você. Eu falei, cara, o Hugo está construindo uma casa agora. Eu tenho certeza que o Hugo vai botar essa foto lá na casa dele. Né, Hugo? Isso aí. Qual maná que eu ponho? Coisa que é ou coisa que é ou figura, cara? Figura cruzeireira. Figura. Mas, enfim, foi uma daquelas lives, tá? Inclusive, o áudio foi postado hoje de manhã. Coisa divertida. Se você quiser se divertir ou carinha divertida esse tal desse Ezequiel, né? O Felipe foi com seis lançamentos, o Rodesto foi com seis, a Adriana foi com três. Mas, assim, depende de quando você vai. Esse ano, eu acabei de ver no grupo dos Insiders, que é a mentoria que eu falei no episódio passado, falei a diferença da mentoria Insider pra forma de lançamento. Tem 35 faixas pretas. E é prata da casa. É divisão de base. Ninguém veio ali prontinho, não. Todo mundo... Eu acho que a Maria deles veio da faixa branca pra faixa preta, que sai da faixa azul pra faixa preta. É raro vir. O Insider é muito divisão de base mesmo, assim. A gente não pega ninguém muito pronto, não. É... Geralmente, né? Às vezes vem um faixa marrom. Já. Mas esses aí, a maioria deles são criados da casa ali. A nossa divisão de base. 35, cara. 35 as novas faixas pretas. E a Gisele Hedler, se ela estiver me escutando, que às vezes ela me escuta, ela falou, declarou que esse ano ela quer ir do primeiro grau da faixa preta pro segundo grau. Ela quer ir pros 10. Vai trocar de nome também, se não for? Não, acho que não. Deixa ela tranquila. Já é com ele o suficiente. Não precisa dessa parada. Dito essa parada, eu acho que vem aí. Então, se eu quero que você aspire alguma coisa, quando as pessoas entram na fórmula de lançamento e muito do que eu tô publicando antes da pessoa entrar é essa aspiração, eu quero que você aspire a preta. que saia a preta de segundo grau. Porque quando chegar na preta de segundo grau, você vai ter essas quatro, você não vai ter, talvez, né? Eu acho que tem uma grande chance de você estar tendo essas quatro liberdades. E uma pessoa com essas quatro liberdades, ela é muito produtiva. Ela é muito contributiva, ela tem um impacto no mundo brutal. Por quê? Porque ela faz o que ela faz porque ela quer fazer. E eu sei que faz o que faz porque você quer fazer, que você gosta do que faz, mas quando você tem essa liberdade, alguma chave vira na sua cabeça. De verdade. Eu tava vendo na entrevista do Joe Rogan com o Elon Musk. Você não acredita o que o Elon Musk tá fazendo agora, cara? Não acredito. Cara, você me deu a dica ontem, eu vi a entrevista. Você viu que ele tá vendendo todas as casas dele? Tá vendendo todo o patrimônio dele? Eu vi. Segundo ele, é uma instrução. É um cara que é bilionário com bem. Quissar, quissar um trilho, você sabe que é muito louco isso? É, ele não é que ele... Porque é a primeira pessoa que... Ele tá longe de ser tri, mas, digamos assim, se tudo que ele tá fazendo se concretizar, ele provavelmente vai virar um tri. Assim, é possível que ele vire um tri. Vamos dizer que ele tem mais de um bilhão de dólares, ele consegue assinar um cheque de mais de um bilhão de dólares? Ele tem mais disso, não tem não? É, não, não. Bilionário ele é. Não, vamos falar que ele tá bem. Não precisa de dinheiro, não. Não é dinheiro que... Mais dinheiro não faz diferença pra ele. Ele tem mil milhões de dólares. É, não, é... É... Surreal. Mil. Mas, enfim. Surreal. Mil milhões? Mas, assim, ele tá vendendo todas as casas dele. Tá vendendo tudo. Engraçado. Vai alugar. Eu tenho que falar isso. Vai alugar. Engraçado que eu alugo, né? E eu acho tão bom alugar, você não imagina. E não tem nada de errado com quem não aluga, não. Eu não alugo tudo, não. Tem umas coisas que eu tenho também. Mas, assim, é muito louco, né, você saber que o cara... É que o cara... Depois disso tudo... Por que ele tá fazendo isso? Ele falou, cara, que eu quero focar no que eu gosto de fazer e que, se não me engano, segundo a entrevista, uma das coisas que ele ainda quer fazer é levar a galera pra Marte. E ele tá focando nisso. Se ele vai construir uma casa ou ele vai levar a galera pra Marte, ele tá pensando... Nada de certo ou errado com isso. Mas, assim, quando ele pode... Não é dinheiro mais, né? E a gente é muito... A gente não controla o dinheiro. O dinheiro controla a gente na maioria das vezes. E quando você chega nisso, é uma sensação muito boa. E a minha intenção é que alguns de vocês cheguem nisso numa fase ainda jovem da vida. Muitos de nós chegamos, não muitos, né? Mas os que chegam tendem a chegar mais tarde. E mais tarde é mais complicado. Afinal, a gente... A gente vai perdendo o prazo de validade. O ser humano tem o prazo de validade ainda, né? Não inventaram a parada que tinha. E é muito massa. Então, pô, pra mim é fantástico criar essa possibilidade da Patrícia, do Felipe, do Roberto, da Triana, da Ananda. A Ananda tem 26. Fez seu 6 em 7 com 26. Eu acho que eu fiz com 32 ou 33. Pô, ela tá com 5 anos na minha frente. Que massa. O Ezequiel fez um 6 em 7 com 32. Ele podia ter feito com 20 e poucos. Porque ele conheceu em 2015, 2016, tirou a foto com você, mas não comprou a fórmula por ele e motivos. Ele não tinha apoio nenhum de ninguém. Foi só quando ele achou o apoio de um amigo que ele acabou indo e em menos de um ano ele chegou a 940 mil reais de faturamento. Com integridade, ajudando as pessoas. Isso que é o mais legal. Pagando imposto, fazendo acontecer, ajudando a economia de uma maneira ou de outra. Ao invés de ser parte do problema no momento que a gente vive, a gente tá com problema, a gente tá numa depressão. Eu acho que a economia está contraindo, até onde eu sei. A gente tá puxando a economia pra cima. A pasto de formiga, mas, pô, ao invés de estar contribuindo, tá sendo parte da solução. Isso é muito legal. Então, vai acontecer isso. Mas esses são os estágios. E claro, a faixa azul tem N estágios. A faixa branca também tem N estágios. Eu acho que se eu falar eles aqui pra vocês, as chances são que vocês não vão marcar. Eles são muito técnicos. Então, muito, muito... E cara, de curiosidade, de onde vê essa... Faixa branca, faixa azul. Mas é assim... Sim. É. É só ter um delayzinho. De onde veio essa ideia das faixas? Nossa. De faixa branca, preta, preta... Assim, lá atrás, lá atrás, eu li um livro chamado Super Better. Super Better. Muito bom. Sobre gamificação. e lá atrás, eu já tinha me inspirado com o jeito que uma aluna minha que chama Tatiana Gebrael, uma aluna da Fórmula, implementava a gamificação no produto dela que chama Olhos de Águia, que ensina as pessoas a fazer ginástica ocular pra deixar os olhos mais sadios, diminuir o grau, quiçá, é... Enfim, deixar o olho mais sadio, né? Mais capaz de ver, né? Se o corpo... Se a gente faz exercício pro nosso coração ficar melhor e a gente ter menos infarto, ela acreditava que se você fazer exercício com o olho, você deixou ele mais sadio e ele tem menos catarata, sei lá, alguma coisa do tipo, não sei o certo. Então, e ela gamificou nessa parada. Então, eu sempre quis gamificar, mas só que eu nunca achava um jeito de gamificar que encaixava. Às vezes, você tem uma ideia fora, mas às vezes, você não soava normal, não é uma coisa que a gente nunca implementou, né? Ela implementou muito bem, a gente já teve algumas tentativas, mas nunca fez. E até que um dia eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu, eventualmente uma aula experimental e pra mim aquilo foi um... foi uma luz. Por quê? Por que que foi uma luz? Porque eu descobri que lá no tatame o cara olhava pra pessoa que tava lá e ao olhar ele sabia o que ela era capaz e o que ela não era capaz, mais ou menos. E isso era muito bom pra quem era professor. porque ele... Depois, se você tá dando aula pra um faixa preta, você tem uma certa atitude. Se você tem a mesma atitude com faixa preta, com faixa branca, você vai machucar a faixa branca. Só que às vezes, você não sabe que o cara é faixa branca. Então, para o professor, é muito bom. Mas pro aluno também. Porque eu vi as conversas das pessoas falando assim, ah, quando é que você vai mudar pra faixa azul? Quando é que você vai mudar pra próximo grau da faixa branca? Ah, eu sou faixa branca a tantos graus. Então, dava uma certa objetivo pra pessoa. E eu vivi alguns outros esportes que não tem esse objetivo. Engraçado, né? O cross não tem faixas. Não. Então, você não... Ninguém... Eu não sei avaliar você. Eu não sei avaliar você. Eu não tenho... Eu não tenho uma régua igual pra saber que nível de cross você tem. Você já parou pra pensar nisso? E nem você tem uma regra pra avaliar que nível de cross. Quem inventou isso? Os... Os... Os japoneses, os chineses, os orientais que inventavam as artes marciais, pelo menos a que eles inventaram, né? Tiveram uma grande sacada. Então, quando uma pessoa entra num box que ela não conhece, o coach, né? O professor, vai fazer algumas perguntas pra tentar acessar o nível dela, mas ele não tem uma ideia. Ele não tem uma cor na cabeça que vem na cabeça dele acesso. Isso torna ele um coach menos eficiente, na minha opinião técnica. Isso também te torna um aluno menos motivado. Porque você não sabe... Hugo, você não... Eu vou chutar aqui no cross, não está claro qual o seu próximo passo de evolução. você pratica. Não está claro. Claro, você pratica, você gosta. Você pode definir um pra você. Certo? Você pode definir, o meu próximo passo é levantar 300 quilos, só. 300 quilos. Pode. Você pode definir isso, mas fica muito a mercer de você, não fica claro. E quando isso não fica claro pra você, você tem, na minha opinião técnica, menos motivação. Você não sabe onde você está. Você não sabe se você está melhor ou pior que uma pessoa com menos tempo. Você não sabe se... É muito difícil de fazer uma resolução a resolução de ano novo. Ah, eu queria passar de faixa esse ano. É difícil. A gente não deixa claro qual seria o próximo passo ideal. E nem todo próximo passo é ideal, mas não fica claro. Isso faz com que a sua evolução do cross seja menor. Ó, não é só no cross, não. Surf é a mesma coisa. O surf, você não sabe exatamente qual é a faixa do Erico. No proto, talvez seja uma faixa preta. Não sabe qual é a minha faixa. Você não sabe também qual é o próximo passo da evolução. Tá claro. Tem os caras que fizeram essa graduação no surf, sabia? E é muito massa. chama Surf Simple. Surf, de surfar, S-U-I-F, Simple. S-I-M-P-L-Y. Eles criaram uma coisa que chama Tree of Knowledge, que é a árvore do conhecimento. E eles mapearam no surf o exato, eles não chamam de faixas. Nem todo mundo precisa chamar de faixa, né? Você podia ter um cross, nível 3, cross nível 4, cross nível 5. Você pode chamar, não precisa dar cor no nível. Você pode dar número. Ou você pode dar nomes. Eles dão beginner, advanced, super advanced. E ele sabe exatamente, e ele escreveu o tipo numa árvore, um algoritmo, uma forma, um passo a passo de tudo que você tem que passar antes de ir pra um, pra ir pra outro. e de modo que uma pessoa que quer chegar no nível avançado, vou chamar de avançado, que eu acho que ele chama assim, ele sabe todas as skills que ele tem que dominar até chegar lá. E aí ele vai trabalhando em uma skill depois da outra. Algumas são skills, né? São habilidades sequenciais, pra você fazer uma, você tem que fazer outra. Outras são paralelas, não importa se você vai fazer essa ou aquela primeira. Eventualmente você tem que completar as duas pra ir pro próximo nível. Entendi. E ele botou isso numa árvore. E aí, e legal, eu não sei se ele fez isso automático, mas ele graduou. Então, quando um aluno chega lá pra ele, ele não vai, como isso não é uma graduação comumente conhecida, ele vai chegar com um negócio e vai falar, você sabe fazer isso, você sabe fazer isso, você sabe fazer isso, ah, já sei onde você tá, você é um cara assim, aqui você é um cara assim. O seu próximo objetivo é ser um cara engraçado. Pra isso, você vai ter que dominar essa habilidade, e pra dominar essa habilidade, às vezes é tempo, às vezes é habilidade. Então, não só é bom pro professor, porque agora ele sabe exatamente, se o professor ficar doente, um outro professor vem e fala assim, ah, você é isso. Legal. Quando a gente começou a graduar isso na nossa mentoria, a gente não gradua isso no nosso, no fórum ainda. Mas foi muito bom, porque quando as pessoas faziam perguntas na comunidade, dos mentorados, dos insiders, o insider tem desde faixa branca até faixa preta, só que quando o cara faz a pergunta pelo perfil dele, a gente tem uma marquinha, você pode colocar essa marquinha, essa faixa, eu sei com quem que eu tô falando. A minha resposta depende muito de quem é. E quando a pergunta pessoa pergunta e não tá usando a faixa, eu peço pra eu usar a faixa, só pra eu perceber quem é, pra eu poder responder. Isso é bom pro professor, o professor é mais eficiente, mas também em uma cor, em um grau, assim, muito de você. Ontem a gente foi fazer uma gravação e a Marcela falou assim, ah, temos um novo videomaker, é o Thiago, ele é faixa preta. Quando ele falou faixa preta, eu pensei que era faixa preta de videomaker, mas não, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu, como conheço as graduações de jiu-jitsu, tenho uma noção do que ele é capaz. e ele não falou nada, em três segundos, ó, pá, já sei. Claro, tenho uma noção, porque eu já, eu sei o que é a diferença, que eu consigo sentir. E ele sabe o que eu sou capaz. Em um segundo, ele fala, que faixa você é? A branca. Ah, legal. Ele sabe. Então, se ele for, é, rolar comigo, que a gente chama rolar, ele vai rolar de um jeito com faixa branca, você não roda do mesmo jeito com faixa branca, com faixa preta, senão você acaba se machucando ou machucando alguém. Então, foi muito bom. E tem uma outra coisa também. Você, a, a grande sacada disso, dentro do, isso, no esquema de graduações de faixa, já é mais uma mentoria. A gente ainda não implementou isso na forma ainda. Não sei se ainda vai implementar ou não. De repente, é um projeto. Dito tudo isso, é, o aluno, ele começa, às vezes, o que acontecia era, as pessoas, elas não comemoravam nada até completar o 6 em 7. E aí, quem era o 6 em 7, comemorava, quem não era, ficava em depressão. E agora, elas comemoram os estágios, aos 6 em 7. Ah, pulei desse grau. E pô, tudo de bom. Quando você vai surfar, o primeiro estágio que você tem que comemorar é ficar em pé. É tipo isso. Depois, você vai comemorar outros estágios, né? Carving, caviar, batida, aéreo, óleo, 360, back. Tem um monte de coisa para comemorar ainda. Não é só alguma coisa, senão você entra num processo de depressão. Já pensou se você só pudesse comemorar num jogo de videogame quando você zerasse o jogo? A gente jogaria menos, né? Então, a gente gosta de passar de fase. Pô, passei de fase, matei um chefe, ganhei uma vida. É muito bom. Então, eu acho que isso fez com que nosso feedback fosse mais cirúrgico, melhor, e fez com que os alunos também comemorassem pequenas vitórias intermediárias necessárias para a grande vitória, porque eles não comemoravam. É ou era um 6 em 7 ou era um fracasso. Basicamente isso. Os alunos anteriores da fórmula ou eram 6 em 7 ou eram 6 em 7 ou era um fracasso. Agora, eles sabem qual que é o próximo passo. Está claro. Absolutamente claro. Claro como água. Naquela metodologia, está claro. Existem várias metodologias, não precisa seguir aquela, mas está claro. Então, a falta de graus e faixa tem, você simplesmente com isso, você vai ter menos sucesso com os alunos, porque o professor vai tender a ter menos rapidez de feedback, a não ser que ele conheça pessoalmente todos eles. E pode ser que sim, mas se ele conhecer pessoalmente todos eles, quer dizer que o seu produto não é escalado. quer dizer que você não está na escala, não está preparando para a escala. Dois, os seus alunos têm que ter material, objetivos claros para o próximo passo. A gente chama assim, a gente chama lá do ensaio, dentro do ensaio mesmo, chama foca no próximo grau, não foca no 6 em 7, só foca no próximo grau. É que nem no GPS, não foca na virada daqui a 30 anos, daqui a 3, você foca só na próxima virada, aí você vira e você tem a próxima. E aí você fica mais relaxado, você progredir mais rápido. Inclusive no ensaio a gente chama fórmula de GPS, não tem um apelido, né? Você vai mandar um GPS para mim? Cada GPS, né? Tem desafios então a cada GPS. Então foi daí. Mas foi uma das melhores coisas que eu já fiz, que a gente já implementou num programa nosso. Massa. Resposta aí acabou sendo uma pequena unha sobre o produto. Às vezes o pessoal pede e tal, tá aí. Quem assistiu acho que pode aprender bastante com isso aí também. E cara, para terminar esse episódio, na sua opinião técnica, o que diferencia quem chega na faixa preta de quem não chega? Foco. Como você consegue esse foco? Eu procuro conseguir esse foco colocando algum sinal visual para mim. Foco é a capacidade de você gastar tempo naquela tarefa. Então como é que você treina foco? Tem várias jeitos. Mas subjetivamente meditação é um treino de foco. Você escolhe focar na respiração e toda vez que você pense em alguma coisa que não seja na respiração você simplesmente volta. fácil mas difícil. Simples mas difícil. E difícil é fazer o simples. Não aconselho vocês a meditarem e a meditação é um treino de foco em conta gotas. Então se você começar a treinar a meditação para ter mais foco espera ter resultado daqui uns 5, 10 anos. É muito conta gotas. Mas de grão em grão a galinha chupar. Projeto jegue, né? Grão em grão. Eu tenho. Os próximos 5 anos vão chegar de qualquer jeito. Eu treinando meditação não. Então eu vou treinar. Então é uma parada que eu não tenho pressa não tenho pausa e eu sei que eu vou colher daqui a 5, talvez 10 anos. Tá tudo bem. O que mais que eu uso para ter foco? Eu coloco um sinal visual daquele objetivo comigo o tempo inteiro. Então eu uso uma pulseira. Eu usava uma pulseira muito mais raiz que eu me tirava do braço e tal. e com o tempo eu usei uma pulseira que eu consigo tirar ela do braço. Eu procuro não tirar mas eu consigo tirar ela do braço. E por que isso? Porque eu tive situações onde tirar tá com a pulseira no braço botava em risco a minha saúde e a saúde da outra pessoa. Por exemplo, você tá treinando jiu-jitsu e tá com a pulseira no braço cara, enfia o dedo aqui sai o dedo fora, né? Ou meu dedo. Então assim eu tinha que tirar e colocar ela o tempo inteiro. Então eu uso essa pulseira mas eu coloco ela. O que que essa pulseira significa? Isso significa o meu próximo objetivo o meu foco. E é o meu foco não o seu foco o meu foco. Muitas pessoas colocam uma pulseira 10 e falam quando eu fizer a 6 em 7 eu corto ela. Tem outras pessoas que falam quando eu chegar a faixa preta eu corto ela. O que que seja o seu próximo objetivo? Mas é foco. Por quê? Porque eu tô com isso aqui no braço o tempo inteiro. Então eu lembro. É um mecanismo de lembrar da coisa. Tem gente que coloca uma foto disso no lugar que ela vê todo dia. Banheiro geladeiro tem gente que muda as senhas do computador pra alguma coisa parecida com o seu objetivo. Eu faço isso. Muito. É claro que eu coloco um arroba um maiúsculo um minúsculo eu escrevo de uma maneira diferente tal que ninguém saiba mas as minhas senhas são todas baseadas no objetivo. Por quê? Quantas vezes eu digito fora do iPhone que é uma senha que é a minha cara ou é um número que não dá se bem que o número dá hein olha não tem senha mas ó dito tudo isso as minhas senhas são todos o meu próximo objetivo escrita de uma maneira completamente diferente com alguns números pra dar uma complicada mas é o que é então se quiser apresentar se você quiser souber minhas senhas começa a descobrir meus objetivos dito tudo isso quantas vezes você digita a senha do seu computador por dia foco bastante bastante então quanto mais sinais você lembrar de você porque você vai se distrair é normal o nosso cérebro é feito pra distrair e aí a última a última maneira de geração de foco que eu não recomendo pra todo mundo porque ela é hardcore ela funciona mas causa dor né então tipo assim é é pra quem quer entrar no quem tá irrazoado é você queimar a ponte queimar a ponte gera foco isso é se quando o que que o exercial fez pediu demissão não é pediu demissão amigo não precisava de pulseira não precisava de nada a sobrevivência dele tava em jogo o foco aumenta 300% e aumenta de um jeito não muito agradável mas aumenta quando você se bota numa situação de perigo e eu não faço isso 100% não faz tempo que eu não lembro de queimar uma ponte assim bem queimada mas eu já queimei algumas quando eu sinto que meu corpo tá de brincadeira sinto que meu corpo tá procrastinando eu falo pra mim mesmo eu não sei se você conversa com si mesmo é é o seguinte você vai fazer por bem ou por mal porque se você não fizer eu vou queimar a ponte isso é o meu cérebro meu córtex falando pelo meu límbico negociando você tem certeza que você quer se botar nessa situação porque eu vou queimar e o límbico sabe que o cérebro neocórtex é capaz de queimar a ponte a demissão é feita pelo neocórtex e depois que é demitido não tem como você tem que viver aquilo você acaba vivendo aquela situação então o que que eu falo então quanto mais você queima a ponte menos você precisa de queimar a ponte porque você sabe se você começar a ficar de brincadeira na tomateira você vai queimar a ponte então isso por si só já é uma espécie de queimadinha de ponte não sei se você entendeu quanto mais quanto mais o seu límbico o seu cérebro emocional acredita que você é capaz de queimar a ponte você é um cara maluco e é capaz de queimar a ponte menos você precisa de queimar a ponte quanto menos você quanto menos o seu cérebro límbico acredita naquela capacidade mais você precisa de queimar tem uma brincadeira que eu faço com meu filho que eu faço que é o poder da mente a gente brinca de fazer cosquinha um no outro e eu falo assim eu vou te fazer cosquinha só com o poder da minha mente e aí o que que eu faço eu finjo que eu vou fazer cosquinha e chego bem perto dele só que aquilo já faz como ele acredita que eu vou fazer cosquinha ele já antecipa a cosquinha e começa a rir certo? beleza só que chega uma hora que ele começa a sacar que eu nunca faço a cosquinha que é o poder da mente eu tô falando pra ele eu não vou te encostar eu vou fazer só com o poder da mente e aí o que que acontece para de funcionar aí o que eu preciso fazer uma cosquinha física uma boa cosquinha física pra ele sacar que se parar de funcionar eu vou fazer e aí o que que acontece volta a funcionar a cosquinha no poder da mente é uma brincadeira que a gente faz ele faz comigo eu faço com ele mas é muito real a queimação de ponte é a mesma coisa só que com você mesmo quando você queima a ponte e você sabe que vai queimar a ponte se essa parada não vai dar certo você começa a evitar porque o processo queima a ponte não é agradável você correr com o Rottweiler literalmente atrás de você não é agradável você corre mais mas não é agradável você não quer viver assim pro resto da vida então quanto mais você queima a ponte menos você precisa de queimar a ponte quanto menos você queima a ponte mais seu cérebro sabe que aquilo não é de verdade então ele procrastina mesmo assim a consequência não é real e o cérebro línguco ele é assim ele é treinado ele só faz o que precisa ser feito então o foco supremo vai vir com a vida real quando você está 220 por hora no carro seu foco é supremo ninguém fala com você você fica ou então mas você pode treinar colocar nessas situações no longo prazo meditação uma boa aprendi muito isso dito tudo isso no curto prazo é queimação de ponte e tem gente que não precisa fazer do jeito mais difícil entendeu não necessariamente tem gente que precisa eu sou uma pessoa que precisa sou muito procrastinador mas não recomendo você tem que se conhecer pra saber se você vai querer queimar ponte mesmo nossa cara é isso aí então esse foi o episódio de hoje desse evento de aquecimento abraço até daqui a pouco valeu cara até já tchau 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 tchau